E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal e olha só Casal fica ferido ao ter motocicleta atingida por veículo na floresta Condutora do carro foi presa por embriaguez Olha só pessoal, uma informação aí que chegou de última hora O casal ficou ferido após ter a motocicleta atingida por um veículo A condutora desse carro foi presa, tá bom? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Eu sou Washington Lisboa e a qualquer momento teremos aqui mais informações sobre esse casal